Sou o Meira Lá vou eu para a Romaria Como se não houvesse amanhã Alegria que ninguém me tira Saio à noite e chego de manhã De Romaria em Romaria O cansaço não chega já É uma arte que contagia Que orgulha em estar por cá Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira e vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira e vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira e vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira Deixo bem no vir Dançador Dançador gelado com a lábias Com certinas a tocar As rodas do povo lotado Várias idades a dançar O povo fica admirado Com a cintura a dar a dar O furasteiro agradado Batendo as palmas no ar Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira e vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira Deixo bem no vir Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira e vou pra com Maria Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira e vou pra com Maria Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira da Chuleiro Vira Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira e vou pra Rua Maria Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira da Chuleiro Vira Sou Romeira, sou Romeira Sou Romeira, sou Romeira Sou o Meira, sou o Meira, sou o Meira e vou pra com Maria Sou o Meira, sou o Meira, sou o Meira da chula e vou virar Sou o Meira, sou o Meira, sou o Meira e vou pra com Maria Sou o Meira, sou o Meira, sou o Meira da chula e vou virar Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares Lá vem o Santo António, padroeiro do matrimónio Que leva os noivos ao altar 13 de junho na capital, uma noitada sem igual Por ele a marchar, marchar Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares A seguir é São João Ao sol solta-se um balão Batizou Cristo com brilho A 24 de junho em Braga e nos Açores Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares A 29 é São Pedro que tem a chave do medo Para quem evita pecar Um pouco por todo o país o povo vai sendo feliz Sem saber se ao céu vai chegar Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares Vem a sardinha assada, martelos e mães ricos Vem a martelada e muitos bailaricos Vem a dança de bola, dançamos todos aos bares As marchas estão na moda, viva os santos populares Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Rosa, cor do amor Do amor nasci e fui feita Nove rosa, bela flor Que sem espinhos seria perfeita Mas a imperfeição se aceita Até espinhos são precisos Quando sofro de uma maleita Dela defendo-me com sorrisos Quando sofro de uma maleita Dela defendo-me com sorrisos Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Em mim reina a esperança Debaixo de um chapéu estilosa Quem de amar nunca se cansa Escrevendo romances em prosa Com sonhos de eterna criança Exterior de mulher charmosa Uma alma que não descansa Mas sossega em tons de rosa Uma alma que não descansa Mas sossega em tons de rosa Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Eu vivo na fantasia Dos afetos e compreensão Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Reina a emoção e a empatia Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Reina a emoção e a empatia Onde só haja o coração Onde só haja o coração Reina a emoção e a empatia Obrigado.